Vamos pegar a cadeira, tá? Melhor. Agora já entrei. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou sentada. Pessoal do Instagram, boa noite pra todo mundo. Hoje eu tô folgada, gente. Tô sentada, porque hoje o nosso trabalho é super manual. Sempre é manual, né, gente? Hoje é um pouquinho mais detalhado. Então, hoje eu vou trabalhar sentada pra vocês verem, tá? Hoje é a nossa live de bolacha decorada, que o pessoal tava pedindo muito pra fazer essa live, tá? E eu vou tentar fazer o máximo detalhado possível pra vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês vão perguntando, tanto aqui no Instagram, quanto o pessoal do Facebook. Vão perguntando. No Instagram, a Geisa vai me passando. Aqui no Facebook, na medida que eu vou vendo, a gente vai conversando, tá? Essa massa dessa bolacha, eu vou pegar uma pra vocês verem. Ó. Essa é uma bolacha que a gente vai decorar, tá? Essa massa aqui, ela é feita com a nossa mistura de panetone da Mix. Essa aqui, ó. Certo? Tem lá na Marimel. Tem? Na Marimel tem, tá, gente? Super natalina, né, gente? Com aroma de panetone. Essa bolacha é uma delícia. Vocês... Eu vou deixar a receita fixada nos comentários aqui no Facebook e no Instagram, tá bom? Pra vocês fazerem essa bolacha e decorarem, certo? Eu não vou me prender a massa, porque a preparação é muito simples, tá? É só misturar os ingredientes. Essa massa nem descansar precisa, porque ela não tem manteiga. Ela... A gordura utilizada vai ser a mistura do panetone, tá? Esse produto aqui. Então, nem descansar precisa. Então, ela é muito rápida, muito fácil. É só misturar os ingredientes e já abri com o rolo, tá? Eu vou passar alguns detalhes pra vocês antes de começar a decoração que são importantes, porque não é só chegar e decorar a bolacha, né, gente? Então, aqui, eu amassei, eu fiz a minha massa, agreguei todos os ingredientes. De praxe, eu coloco um pouquinho na geladeira, que eu acho que fica um resultado melhor. Eu abri com o nosso rolo com medidas. Esse rolo aqui, tá? Com uma espessura... Esse rolo, ele tem várias medidas, tá? Como eu uso só pra bolacha, eu deixo na medida da bolacha, eu nem uso os outros medidores, tá? Inclusive, eu deixei cair, quebrou, eu tive que colar, então nem vai poder trocar mais, tá? E essa semana, eu encontrei num supermercado aqui em Maringá, depois, se alguém quiser informações, eu passo no meu direct lá, ou me chama no privado, por R$39,90, um rolo desse de inox, com os marcadores aqui, tá? Com os reguladores. Comprei por quê? Por esse preço, né, gente? Não dá pra perder. Comprei, tá? E a gente precisa dessa medida, por quê? Pra dar altura na nossa bolacha, pra nossa bolacha ficar uniforme, todas do mesmo tamanho, todas retinhas, tem que ter um padrão, ok? Eu não tenho esse rolo, eu quero fazer as bolachas, e não vou investir em rolo. Te aconselho a pegar aqueles espetinho de bambu, pra churrasquinho, pegar três, fazer tipo um triângulo, dois embaixo, um em cima, nesse formato assim, prender com fita, e fazer um nível. A Blue Star, tá? Tem um nível pra bolacha à venda, tá? Então, você encontra esse nível da Blue Star também. Ou você pode pegar uma carga de cola quente, a mais fina, porque tem várias medidas, a mais fina, e usar como nível pra sua bolacha, e abrir com o rolo normal. Você põe a massa no meio, põe os níveis nas laterais, e passa o rolo pra ficar todas na mesma espessura. Por que a gente precisa de fazer assim? Porque se eu colocar na minha fornada, lá na minha assadeira pra assar, e eu tiver várias espessuras, tem bolachas que vão assar mais rápido, outras vão demorar mais, umas vão assar mais rápido, a extremidade vai assar rápido, o meio não vai assar, umas mais rápido, outras menos, vai acabar queimando, pra chegar na espessura mais grossa da bolacha. Então, a gente tem que ter um padrão, então a gente precisa de um nível pra bolacha, e a bolacha tem que ficar lisa, lisa assim, tá bom, gente? Essa bolacha é uma delícia, tá? Muito boa, recomendo que vocês façam, e o custo dela é super, bem baratinha, tá? Outro ponto, você vai precisar de, se você não tem esse material pra você trabalhar, porque é só pra quem trabalha muito com bolacha mesmo, que tem esses negócios, você pode trabalhar com palito de dente, tá? Normal. Eu faço com palito de dente, quando eu não acho isso aqui, porque às vezes eu me perco nas minhas coisas aqui, e acho que faço com palito, beleza. Saquinhos, você vai precisar, você pode comprar o saquinho PP, assim, compre o comprido, porque você vai precisar dar um nó, então tem que ser comprido, tá? Pode ser até mais estreito que esse, mas tem que ser comprido, porque você vai precisar dar um nó, e a gente vai usar saquinhos pra fazer, tá? De acordo com o traço, de repente, se você não tiver um traço muito bom ainda, tiver no início, você pode usar o Bico Perlé, da Wilton, lá na Marimel tem, de todos os números, tá? Eu uso raramente, quando eu vou fazer uma coisa bem padronizada, escrever, fazer uma escrita, às vezes sim. Se o meu saquinho estiver bem cortadinho, e eu estiver com traço bom, não uso, mas pra quem tá iniciando, é legal ter, tá? O que eu gosto muito pra bolacha, além do saquinho, eu prefiro, né, até, mas é que às vezes não acha, né, às vezes demora pra chegar, são as manguinhas, essas manguinhas aqui pra bolacha são top, porque elas já tem o formato de manguinha, então a gente consegue um trabalho, acho que facilita o trabalhar, na verdade, tá, gente? Essas manguinhas aqui, tá? Mas eu trabalho com o saquinho também, quando a gente começa a fazer bolacha, começa a treinar, o material é o de menos, gente, porque a gente se adapta a qualquer situação, palito, o material próprio pra você fazer, o saquinho ou a manguinha, tanto faz. Outra coisa importante, vamos pro nosso glacê, tá? O glacê real, o glacê real da Mix, é fundamental pra você fazer esse trabalho, porque é um glacê de excelente qualidade, já trabalhei com vários glacês, não tem igual da Mix, não é nem porque eu trabalho pra Mix, é porque é o melhor que tem mesmo, não tem nem comparação com os outros, nem é, até pra trabalhar é melhor, e o sabor também é melhor, tá? Então eu tô trabalhando aqui com o glacê real da Mix, tá? Esse produto aqui, certo? Todos esses produtos você encontra na Marimel, tá, gente? Glacê real, o glacê real você pode fazer trabalho de bico, ou não só decorar bolacha, você pode fazer flores de açúcar pra decorar bolo de pasta americana, é um produto bem versátil, e a durabilidade dele é muito grande, tá? Hoje a gente não usa mais aqueles glacês feitos no caseiro, artesanal, com claras, etc, por conta de salmonella, você tem um produto desigual, a maioria das vezes dá errado, não seca, então o ideal é para o tipo industrializado, que é o mais acertado a se fazer, certo? Pessoal, vamos ao glacê. O glacê, ele tem a quantidade de água e pó pra você bater na sua batedeira lá, e fazer a consistência do glacê, tá? O glacê, você tem que bater, a quantidade que tá lá, você vai conseguir um glacê firme, tá? Ó, eu preciso de um bote, bem fechado, pra guardar o meu glacê, porque eu faço assim, é, eu bato o glacê na medida que tá na embalagem, e armazeno, aqui eu tenho um pote base, aqui a minha base do meu glacê, desse glacê, eu vou tirar o fluido de contorno, o ponto médio, o ponto de bico, desse, desse armazenamento aqui, que eu vou dar o ponto do glacê que eu preciso, do que eu preciso trabalhar. Hoje, pra facilitar pra vocês, e vocês terem um entendimento mais fácil, da bolacha decorada, eu vou trabalhar com o glacê no ponto médio, que eu vou contornar, e já preencher com o mesmo ponto de glacê, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, a consistência desse glacê que eu bati, é a consistência, a proporção tá na embalagem, e você armazena no pote muito bem fechado, olha o ponto, ó, tá? Esse é o ponto do meu glacê, o meu glacê de armazenamento, porque ele é meu glacê base, tá? É daqui que eu vou tirar as cores, vou fazer as cores, e vou fazer as outras consistências. Boa noite, Neuza, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live, tá? Então, ali daquele depósito de glacê, que eu bati neutro, sem corante, sem nada, na proporção da embalagem, eu, dali que eu vou partir o meu trabalho, tá? Que consiste em colorir e dar o ponto do glacê que eu quero. Eu vou dar hoje um ponto médio pra esse glacê, tá? E depois eu vou também dar um ponto mais firme pra fazer o relevo, ok? Vou falando ao longo da live pra vocês. Gente, é muito detalhe, é bem trabalhoso mesmo, mas o resultado, né, gente? Eu vou mostrar daqui a pouco, tá atrás de mim. O resultado não existe, tá? Ai, obrigada, obrigada, muito obrigada, tá? E eu quero muito... A Luciane tá perguntando se pode armazenar na geladeira e por quantos dias? O glacê? O glacê, né? Pode, pode guardar na geladeira, pode guardar até por uns cinco dias sem problema, tá? Você pode guardar, só que ele vai separar. Ele vai ficar a parte líquida embaixo e a espuma do glacê pra cima. E esse jeito não dá pra trabalhar. Você pode guardar, mas na hora de usar, você vai ter que rebater e eu aconselho a pôr mais glacê e dar... Rebater esse glacê pra você poder trabalhar. Eu guardo às vezes sim, só que eu prefiro trabalhar com ele batido e já trabalhar. Eu acho que fica mais liso e o acabamento fica melhor. Mas pode guardar e não tem problema. Só que tem que ser na geladeira porque as claras estão desidratadas nesse produto. São claras desidratadas. A partir do momento que eu ponho água nesse produto, elas estão hidratadas e elas vão estragar, certo? Então precisa pôr na geladeira pra guardar sim, tá bom? Pessoal, vamos ver que mais que mais que vamos falar aqui. Fizemos a massa, tá? Corta com o cortador. Vou falar rapidinho da massa pra eles terem emoção. Você corta com o cortador, põe na assadeira, ok? A massa eu vou deixar no descritivo do vídeo. É só misturar, gente. Não tem erro. E abrir com o rolinho e cortar e assar. Eu coloco no forno a 200 graus. Eu uso o forno elétrico com o dourador ligado, tá? Eu ligo embaixo e em cima. Se você tem forno convencional, liga a 200 graus e não tem problema. Começou a fazer uma bordinha douradinha, ela começou a pegar uma corzinha e deu uma douradinha na bordinha, você pode tirar. Aparentemente vai parecer que está crua por estar macia, mas em contato com o ar, ela vai pegar consistência e vai ficar crocante. É essa forma mesmo, tá? Então você pega um cortador qualquer. Lá na Marimel chegou esses assim da capa rosa. Olha esse da estrela, que lindo, gente. Lá no meu Instagram tem uma estrela de chapéu de Papai Noel. Vocês podem ir lá ver que é com esse cortador aqui, tá bom? Chegou também, ó. Olha essas estrelas da Blue Star. Muito linda. Olha todos os tamanhos. Dá pra você pôr uma sobre a outra em pasta americana. Dá pra você fazer uma árvore de bolacha. Dá maior pra menor. Toda decorada com glacê verde. Gente, fica sensacional. É uma lembrancinha ótima. Comestível. Lembrança comestível é a melhor que tem. Chegou também, se você pode aplicar na sua bolacha, esses flocos de neve da Blue Star, que são excelentes pra decorar bolo, bolacha, um monte de coisa. Depois você corta com a pasta americana, deixa secar e aplica sobre a bolacha e você vai ter uma bolacha linda de Natal. Então, são N possibilidades, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês as embalagens que chegaram. Chegou umas lá. Só vou mostrar uma lá. Olha, gente, essa lata. Olha essa lata pra pôr bolacha. Vai vendo, tá? Vamos lá, gente, porque é demoradinho, é meio enroladinho, mas essa aula vale muito a pena porque é um conteúdo gratuito que a Marimel tá passando pra vocês, tá bom? E que é maravilhoso. Gente, bolacha é muito lucrativo, tá? Poucas pessoas fazem e é muito gostoso de fazer. É muito gostoso. Se você parar pra fazer, você para de manhã e termina a noite, assim, o dia passa, ai, é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer por mim, eu só faria bolacha, tá? Mas não é assim que funciona, né? Pessoal, vamos lá. Mostrei pra vocês o ponto do glacê e eu preciso desse glacê em ponto de leite condensado, tá? Pra fazer tanto o meu contorno quanto o meu preenchimento. Peguei aqui uma tigelinha, tá bom? Eu vou tingir de vermelho, tá? Porque eu já tingi algumas cores e eu vou mostrar pra vocês que ela parada, o glacê parado, ele começa a separar o líquido, tá bom? Ó, ó o ponto do nosso glacê. Pus aqui na minha tigelinha. E a gente tem que massagear a embalagem pra esse líquido retornar e ficar no ponto que a gente quer. Então eu já deixei uns preenchidos pra mostrar esse. É um problema se a gente o utiliza dessa forma. Então eu já deixei no jeito pra mostrar e vou colorir uma aqui pra vocês, tá? Aqui eu tenho o meu glacê. Glacê réu não pode ficar aberto de jeito nenhum em contato com o ar porque ele cria, ele cristaliza, tá? E ele começa a empedrar. Em pedra mesmo, tá bom? Ó, esse aqui é o vermelho morango da Mix. Você pode usar o vermelho natal se você quiser um vermelho mais fechado, tá bom? Ou se você quiser usar o vermelho morango com uma gotinha de marrom você vai fechar ele também. O glacê não precisa de muito corante porque ele pigmenta bastante, tá gente? Então é pouquinho que você põe você já chega no resultado que a gente precisa. Ó, pouquinho. Ele pigmenta rápido, rápido e os corantes da Mix são muito bons, né gente? Então aqui eu já tenho o vermelho que eu quero, tá? Só que esse ponto aqui eu não consigo fazer a bolacha, eu não consigo preencher porque tá muito duro. Ele é o meu glacê base, certo? Então aqui eu não consigo trabalhar com ele. O que eu tenho que fazer? Pôr água, tá? Eu vou pondo água gente, isso aqui é uma bisnaguinha porque é pouquíssima água porque o glacê é muito açúcar ele perde o ponto rapidamente, tá? Então é de pouquinho que a gente vai pondo tanto o corante quanto a água é pouquinho por pouquinho pra gente não perder o ponto aqui do nosso glacê, tá? Então vocês estão vendo que ele tá totalmente firme e eu vou pondo aos poucos água, tá? E vou mexendo. E isso eu faço, gente com todas as cores eu monto na minha mesa aqui quando eu vou trabalhar um arco-íris eu faço uma relação de todas as cores que eu preciso de todas as cores que eu vou trabalhar e qual que é a sequência? As bolachas estão assadas estão frias estão descansadas eu vou começar pra encher colorir os meus glacês e encher os meus saquinhos e as minhas manguinhas, tá? pra depois começar a trabalhar eu faço dessa forma porque eu trabalho tranquilo tá todas as cores ali na minha mão e é fácil pra eu trabalhar ó, coloquei um pouquinho de água ele tá firme porém já tá mais maleável, tá? Vou de novo com a minha bisnaguinha coloco mais um pouquinho e vou mexendo e vou mexendo, tá gente? e eu vou mostrar todos os pontos pra vocês não quero que fique nenhuma dúvida se por acaso ficar vocês vão mandando mensagem aí pra nós que a gente tenta solucionar certo pessoal do Instagram? não tô olhando muito pra vocês mas eu tô aqui ó gente, começou a ficar mais maleável ainda eu quero aqui uma consistência de leite condensado leite condensado de boa qualidade tá? não é mistura láctea não é bebida láctea não é nada isso é leite condensado tipo um leite condensado legal certo? ou tem uma técnica que se chama 12 segundos tá gente? que eu vou mostrar pra vocês como que é eu falo leite condensado que eu acho mais fácil pra vocês visualizarem mas tem muita gente trabalhando na técnica dos 12 segundos que é a seguinte você mexe ok? mexe o seu glacê lá aí você ergue e derrama ó fez um formato se em 12 segundos esse formato fica totalmente plano você tá na consistência certa do glacê tá? é uma técnica que inventaram aí eu já vi então você mexe bem aqui já tá na consistência que eu quero eu ergo a colher e derramo tá vendo que forma um monte de morrinho eu conto até 12 se em 12 segundos isso aqui fica totalmente liso é porque eu tô na consistência certa ou consistência do leite condensado tá bom? com esse ponto eu consigo preencher e contornar o mesmo tempo que é o que eu vou fazer porque pra como a gente tá fazendo uma primeira live de bolachas aqui eu quero fazer um método mais tranquilo pra vocês poderem trabalhar porque assim vou pegar o copo medida vou pegar o copo medida gente chegou na Marimel esse copo medida é da Ingetemp olha aqui gente tá? não consigo ver o preço mas acho que é 3 e pouco é baratinho 3 e pouco né? 3 e oito é baratinho a pessoa não enxerga a pessoa não enxerga mais pra fazer os 40 ó coloquei minha manguinha de confeitar e vou usar o copo medida pra apoio tá gente? ó então aqui eu coloquei o vermelho esse é o vermelho morango na minha manguinha de confeitar e é dessa forma que eu vou colorir vou tingir todos os meus glacês tá bom? faço as minhas misturinhas quando você quiser uma cor diferente e é assim que funciona certo? então aqui eu tenho a manguinha ó com o meu glacê tingido ok? então vamos lá peguei aqui essa folha de Natal deixa eu pegar ela decorada pra vocês verem olha gente deixa eu pôr pra cá porque é liso tenho medo de deu olha olha aqui gente oi? 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 não entendi olha ela já pessoal do instagram ela já decorada certo? e aqui eu tenho ela já decorada sem o relevo por quê? pra gente pôr o relevo tá? essa bolacha tem que estar seca não posso pôr o relevo com ela molhada então bolachas gente é processos como que a gente cobra a bolacha? eu gosto de cobrar por grau de dificuldade tem bolachas que eu demoro muito tempo pra fazer por conta de muitos processos de secagem tem que secar uma etapa pra fazer a outra e é assim mesmo e é por isso que ela é tão apaixonante tá? é tão legal aqui eu tenho o glacê verde folha que eu tingi vocês estão vendo que aqui ele tá mais escuro e aqui tá mais claro por quê? eu deixei esse glacê parado aqui no meu saquinho e ele vai dissorando ele vai ficando bifásico tá? separando o líquido e isso é normal tá? amanhã se você for ver esse glacê aqui ele tá totalmente separado então eu faço assim ó prendo onde eu cortei no meu saquinho e vamos mexer esse glacê novamente tá gente? e é desse jeito mesmo tá? tá tudo entendido pessoal do Instagram ó tá? pra misturar o meu glacê da mesma forma eu tenho verde esse aqui é um verde hortelã que eu misturei com verde vintage da Mix tá? vou também fazer uma massagenzinha aqui pra mexer o produto aqui dentro da minha embalagem tá? lembrando que esse saquinho são os saquinhos pp's eles são é um pouquinho mais grosso porque a gente faz muito manipulação com ele quanto mais grosso melhor se você pegar aqueles muito fininhos você pode perder produto na hora de apertar fazer a pressão com a mão ele rasgar ai daí faz uma bagunça tá? então é melhor você pegar o mais mais fortezinho mesmo ok? pessoal aqui eu tenho uma bailarina de biscoito tá? própria pra biscoito se você não tiver não vai impedir você de fazer bolacha porque anos eu fiz bolacha sem bailarina de biscoito tá? mas é um a mais aqui que a gente tem tá? essa bailarina aqui eu não encontrei em Maringá ainda tá? mas é da Sourac 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 eu acho que é o nome tá? então vamos lá gente vamos fazer esta bolacha aqui ok? esta ó vamos fazer esta aqui eu vou usar a técnica na nariz tá castando aqui eu vou usar a técnica molhado no molhado é o nome dessa técnica tá? eu preencho com o glacê verde hortelã e em seguida eu já vou preencher com o verde folha tá? molhado porque ela vai ficar ela vai ficar aderida à superfície ela não tem relevo se eu quiser em relevo o meu ponto do glacê tem que ser mais firme e essa bolacha tem que estar seca então aqui eu tenho uma técnica chamada molhado no molhado esse relevo aqui eu fiz com o glacê mais duro ponto mais firme e coloquei apliquei esse glacê aqui com a bolacha já seca outra opção de aplicação é a pasta americana eu já até colori uma aqui para nós pasta americana da mix tá? que eu deixei envolvida no saquinho que a gente pode fazer essa aplicação também também com a pasta americana não tem problema tá? fica bem legal o relevo fica bem bonito vamos lá então gente aqui tá bom pra vocês verem acho que tá né? então vamos lá ó chacoalhei todo o meu glacê que tava parado aqui e agora nós vamos preencher a nossa bolacha tá? ó eu vou começar aqui eu tremo um pouco vocês não se preocupem é meu esse problema esse problema é meu eu tenho um problema de tremer mas eu faço as bolachas mesmo assim tá gente? e filmando eu entrei um pouquinho mais pra ter certeza e eu vou contornando passando cada voltinha com o meu glacê tá certo? ó e aqui eu termino certo? vou mostrar pra vocês certo? em seguida logo em seguida eu já vou preencher essa bolacha totalmente é assim mesmo tá gente? aleatoriamente não se preocupa porque aqui a gente vai dar acabamento pra tudo isso só que você não pode por pouco glacê nem demais tem que ter uma medida aqui tá? porque se eu coloco demais esse glacê vai transpor a barreirinha que eu fiz de contorno se eu coloco pouquinho eu vou ficar arrastando esse glacê e eu não consigo dar um bom acabamento que o glacê começa a secar ele seca muito rápido tá? e eu não consigo dar acabamento porque eu fico arrastando esse glacê então você tem que pôr o suficiente pra você não precisar arrastar demais e preencher bem preenchidinha essa bolacha tá bom? então aqui eu tô levando o glacê pras extremidades com esse utensílio aqui que pode ser um palito de dente não precisa ser isso tá? e você vai levar todas as extremidades da sua decoração aqui dessa bolacha certo? vou levando pra todos os cantinhos se eu coloco pouquinho o glacê aqui eu arrasto 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 não chego aonde eu quero chegar e eu tenho um acabamento muito feinho aqui tá? ela vai ficar bem irregular ó preenchi totalmente agora eu vou dar uma batidinha assim pro glacê assentar imediatamente já nesse momento eu vou pegar o meu glacê que tá tingido de verde folha tá? é um verde bem bonito da Mix e eu vou fazer esse trabalho aqui ó tá? vamos lá então aproveitando que ela está molhada porque eu estou fazendo a técnica molhado no molhado tá bom? ó ó já tô falando que tá lindo que tá uma obra de arte é? é? uhum se tiver dúvida isso qualquer dúvida estamos aqui pra esclarecer é o nosso trabalho tá? fiz aqui a em volta né? o contorno agora eu vou fazer uma assim que é onde vai dar as nervuras da ó quando acontece isso é que o glacê já começa a secar eu limpo a pontinha e vou de novo tá? e isso é bem comum de acontecer com o glacê ele seca muito rápido André de Londrina tá perguntando quanto tempo mais ou menos que vai secar a bolacha oito horas num dia seco tá bom? gente vou falar sobre a secagem pra vocês ó certo? agora gente vocês não reparam que eu tremo eu tremo muito vocês não imaginam o tanto que eu tremo tá? mas graças a Deus tudo tá certo quem me conhece quem já teve aula comigo quem conhece o meu trabalho sabe que sai tremendo mas sai as vezes eu fico irritada do tanto que eu tremo gente ó fiz uns vezinhos tá bom? vamos lá pessoal do face tá dando pra ver bem se você tiver incomodado com os comentários é só arrastar com o seu dedo tá? que os comentários saem aí você consegue ver melhor se tiver atrapalhando claro né? a Mayara chegou um pouquinho depois eu tô perguntando se a receita vai ficar na descrição a receita vai Mayara a receita da massinha da bolacha vai sim tá bom? pode ficar tranquila ó certo gente? nesse momento esse glacê já vai começar a assentar vocês podem ver que ele tá totalmente liso tá? aquela batidinha é fundamental o ponto do glacê é o principal da bolacha gente sem o ponto certo não sai tá bom? ah que bom Deise muito obrigada tá? então aqui nesse momento essa primeira parte já foi feita eu deixo essa bolacha secar tá? pra depois eu aplicar o glacê o relevo esse relevo pode ser glacê pode ser pasta americana hoje eu vou esse aqui eu vou fazer de pasta americana pra vocês verem que é bem tranquilo tá bom? agiliza bastante também nosso trabalho e aqui eu deixo secar gente por umas oito horas tá? ou de preferência de um dia pro outro num tempo como hoje está aqui seco tá? a Natália tá falando se tremendo tá assim você imagina se tremesse eu tremo gente é é é é desgastante tanto que eu tremo às vezes os alunos ficam perguntando como que faz tem que fazer não tem jeito e a Leilane tá Leilane Leilane tá perguntando como é que faz o bolachinho aí o pessoal que entrou depois então pessoal que entrou depois pra quem não me conhece meu nome é Juliana Aleixo eu sou culinarista da Mix e da Select aqui no estado do Paraná e hoje estamos aqui na Marimel fazendo bolachas natalinas decoradas tá? a live vai ficar salva a receita da bolacha vai estar no descritivo do vídeo tá? a massa é muito simples é só agregar os produtos abrir e cortar e a gente tá focado aqui na decoração porque a bolacha é muito simples é a decoração que é um pouquinho mais tem mais dica do que difícil gente é mais é dica mesmo tá? então você vai poder assistir a live quantas vezes você quiser qualquer dúvida que vocês tiverem ponho disponível o meu perfil quem não me segue ainda Ju Aleixo oficial tá? me manda um direct qualquer dúvida que você tiver e eu vou esclarecer com certeza pra você tá? o que eu puder ajudar eu ajudo pode ter certeza isso, tá? pessoal então aqui eu vou pôr secou a minha secou a minha folha certo? nós fizemos aqui na live né? eu vou pegar a minha pasta americana ó vermelhinha que eu tingi a Mix tem pastas coloridas tá? inclusive a vermelha é uma que eu compro colorida porque o vermelho que vem da fábrica eu acho mais legal do que o que eu faço pode ser coisa da minha cabeça gente mas eu acho essas bolinhas você pode fazer com bastante antecedência tá? Natal tá aí gente tá? as portas já então você pode fazer tudo isso com antecedência esses apliques com antecedência que você vai ter bom resultado tá? então aqui eu vou fazer três bolinhas tá bom? de preferência você pese naquelas balanças próprias de precisão pra docinho tá? aqui eu não peguei a minha ela deve estar por aqui por perto porque tudo fica aqui na minha mão mas eu não vou pesar não mas você pese pra ter um padrão é bom é, tá atrás de mim tá sempre perto de mim deixa eu diminuir caiu aqui deixa eu diminuir o Marco tá te elogiando te dando parabéns e até pela paciência é um trabalho de se admirar ai Marco obrigado é, esse trabalho tem que ter paciência mas é muito gratificante o resultado é muito lindo é uma arte né? pessoal fiz as três bolinhas de pasta americana tá? três bolinhas muito simples lá na Marimel você encontra ela já colorida chama Colorful é a pasta da Mix tá bom? mas se você quiser colorir você compra a branca e daí você pode colorir vários pedacinhos de todas as cores tá? e aqui eu vou pegar o glacê real pra fazer a minha colinha pra colar minhas bolinhas tá? então eu vou fazer três pontinhos do meu glacê real e vou aplicar a nossa pasta aqui tá? fiz duas bolinhas maiores e uma menor propositalmente porque aqui se trata de uma decoração uma planta e ela não é totalmente igual tá? mas você pode fazer ela medir pra ter um padrão tá bom? e aqui eu apliquei com a pasta americana a Natália e a Jéssica ela assim que perderam um pedaço aí da live então estão perguntando novamente a receita vai ficar salva vai ficar salva a receita a live vai ficar salva no IGTV fala pra Jéssica que ela não perdeu muita coisa que ela pode acompanhar a receita vai estar lá pode é bem fácil pra ela só acompanhar a finalização a Claudimara tá falando que o Instagram parou parou? parou? alguém fala pra mim se parou? pessoal a nossa live hoje é mais demorada porque são várias bolachas no Instagram nós temos um tempo então se a live vai salvar e vai refazer vai fazer outra live vai entrar em outra live pra gente fazer todas as bolachas pra você assistir quantas vezes você quiser e você vai conseguir fazer suas bolachas sim tá bom? estão falando que não que tá tudo certo aqui no Instagram o Claudimara tá tudo certo lá mas fica aqui então que aqui tá tranquilo e aqui eu tô te vendo a Cristiane tá perguntando se tem os cortadores lá na Marimel tá chegando tá chegando muito mais coisa gente olha essa lata de bolacha que chegou lá olha isso bolacha ou mini panetone o que você quiser pôr eu vou mostrar depois algumas coisas que já chegaram e tá chegando todo dia coisas na Marimel tá bom? eu vou mostrando aos poucos aqui a hora que for terminando a live eu vou mostrar umas coisas que a Geisa trouxe tá? fica comigo então Claudimara deixa lá e fica aqui não tem problema vou ficar com ciúmes no Facebook gente não tem o tempo de live então aqui vai permanecer no Instagram se cair lá ela vai abrir outra live porque nós vamos mostrar todas as decorações das bolachas que nós trouxemos hoje pra vocês tá? então aqui finalizamos a folha certo? tem um nome isso daqui gente eu não vou lembrar pra falar pra vocês tem um nome essa folha aqui não vou lembrar mas é essa folha aqui tá bom? ó certo? finalizamos agora nós vamos pra ai eu nem sei então mamãe a Luciane tá perguntando se o glacê é fácil de fazer e se tem as instruções sim o glacê é fácil de fazer você usa as instruções da embalagem só que uma coisa importante importante que eu não falei vou falar agora cadê meu que você não pode usar o batedor globo pra bater o glacê tem que ser o batedor raquete não pode incorporar ar certo gente? esse batedor esse batedor que usa pra fazer o glacê tá? as vezes a pessoa fala ai Ju eu fiz não deu certo não sei o que você vai aprofundando nas perguntas a pessoa não usou o batedor raquete tem que ser o batedor raquete tem que ser não tem jeito tá? isso é importante pessoal agora nós vamos fazer essa lindeza olha aqui de blusa tudo certo? já vou dar início na mamãe noel porque ela tem processos ela tem preenchimento ela tem preenchimento ela tem relevo ela tem aplique a Claudimara falou que a folha chama visco obrigada relevo um olho eu tenho um brinquinho eu tenho uma boquinha então aqui eu tenho muitos processos então eu já vou fazer a mamãe noel aqui tá? da mesma forma que eu preenchi o visco eu preenchi o rostinho da mamãe noel eu já fiz esse processo aqui tá bom? agora eu vou preencher aqui pra vocês o cabelinho da mamãe noel tenho aqui um glacê branco estão perguntando se não tiver a batedeira planetária eu tenho outra forma de bater o glacê a batedeira de duas pás você pode bater bem batidinho demora um pouquinho mais e você vai ter que deixar esse glacê em descanso pra ele perder as bolhas de ar aí você vai mexendo com a colher uma colher de sopa mesmo fazendo assim ó pra aquelas bolhas de ar desaparecer porque se você aplicar o glacê com bolha ele vai ficar todo desigual na tua bolacha daí não dá certo tá? tem que descansar bem esse glacê pra antes de aplicar dá mas é assim tem que ter com cuidado tá bom? ó gente tô massageando o branco aqui tá? que tava parado no branco é mais difícil de ver que ele ficou bifásico tá? mas eu como a gente já sabe então a gente massageia bem aqui então tá dando pra ver vamos lá eu vou fazer aqui a repartição do cabelo da minha mamãe noel vou pra cá vou pra cá vocês tão vendo que eu não toco na bolacha eu fico no alto aqui eu dei uma erradinha vou refazer como que a gente faz quando a gente erra? a gente tira o glacê e faz de novo é dessa forma enquanto tá molhado e o de baixo tá seco o de baixo tá seco então a gente pode fazer de novo tá? ó certo gente? agora eu vou fazer ó vocês tão vendo que meu glacê fica no alto ó tá? é assim você não pode tá com o glacê a ponta da sua manguinha na bolacha e arrastando tem que ter o traço fica no alto por isso que o ponto do glacê é importante tá bom? então aqui eu fiz tá dando pra ver aí? Instagram ó assim nesse momento eu já vou preencher aqui tá? ó ponho bastante glacê como eu disse pra vocês aqui não pode ser pouquinho porque senão eu vou ficar arrastando eu fiquei arrastando vou ter um um biscoito feio não vai ficar bom vou pegar meu utensílio aqui que também tem um nome tá gente? hoje eu tô ruim pros nomes eu não sei se é buster blister ah é um nome assim é um nome bem invocado pra mim é agulhinha agulhinha de trabalhar e vou ó gente como que eu vou fazendo ó vou espalhando aqui o meu glacê certo? e finalizei limpo a pontinha aqui vou mostrar pra vocês ó certo? dou uma batidinha aqui eu tô vendo que eu fiquei com uma irregularidade aqui que eu já vou preencher essa irregularidade aqui vai desaparecer ó eu faço umas ondinhas aqui com a minha dou uma batidinha ok agora eu vou fazer o coque da mamãe noel tá? o ideal gente é essa parte secar pra eu fazer o coque tá? o ideal seria isso mas nós nós temos um tempo que nós vamos já fazer o tempo é curto certo? então vamos lá ó e aqui eu faço o coque da mamãe noel já preencho bastante glacê certo? e já venho aqui com o meu utensílio trazendo o glacê pras extremidades tá bom? e aqui eu preenchi ó certo? é mas eu vou pôr um lacinho aqui ó certinho gente? vou pôr pra secar vai pra cá aqui eu tenho uma mamãe noel com o cabelo já tá? então essa daqui eu vou fazer o rostinho pra vocês verem como que é ó vou massagear minha embalagem porque tava parado o meu glacê aí ele começa a ficar bifásico tá dando pra ver aqui? então aqui eu vou pegar vou vocês viram que eu posso começar tanto do rosto quanto do cabelinho não tem problema tá? mas o ideal é que uma parte esteja seca pra gente fazer esse trabalho aqui aqui as orelhinhas vou descer pro rostinho e aqui a orelhinha também e agora eu vou preencher deixa eu tirar um cisquinho eu gosto gente quando eu termino de assar as bolachas passar um pincel pra tirar qualquer resquício de farinha qualquer pozinho eu tiro tudo com pincel aqueles pincel de seda seda macia porque esses pozinhos essas irregularidades parece que é bem pequenininho mas atrapalha um pouco o resultado tá? agora eu vou arrastar aqui essa cor aqui gente eu vou falando as cores pra vocês tá? é o nude vintage tá? esse aqui ó nude vintage você tem lá na Marimel também esse corante tá? você pode usar o pele que tem também tá? você pode colocar uma gotinha de salmão e uma gotinha de marrom bem pouquinho porque o corante em contato com o glacê real ele é muito ele pigmenta bastante então é pouquinho mesmo tá bom? é mas esse nude vintage pra pele eu achei que ficou bem legal eu achei que ficou bem bem bonzinho tá? não precisei fazer misturinha nenhuma ó aqui eu vou dando umas acertadinhas e agora eu dou uma batidinha pra acertar o Solange o rosto é o nude vintage esse aqui ó tá bom? nude vintage da Mix tá? é o soft gel gente corante pra glacê tem que ser o soft gel ou o gel tá? porque o líquido o corante líquido ele ele vai vai perder o ponto do seu glacê não dá pra usar tá bom? então tem que ser o gel ou o soft gel mesmo tá? é outra coisa a batedeira pra você bater o seu glacê e o batedor tem que estar totalmente limpo e seco se tiver qualquer vestígio vamos supor que na sua batedeira como toda confeiteira você deve bater muito chantilly e o chantilly tem gordura tá? e se você não lavar muito bem o seu bol e o seu batedor essa gordura se você ficar resquício dela dentro desses utensílios o seu glacê real vai ficar com problema e às vezes você não consegue detectar tá? é o glacê real é o fondant e o machimelo são produtos que não aceitam nenhum tipo de gordura nada de gordura tá? então às vezes você bate o glacê e fala nossa Ju você bateu o glacê ficou naquele ponto o meu nem montou porque às vezes pode ter gordura você tem que lavar às vezes quando eu vou fazer glacê eu uso muito chantilly aqui né eu às vezes eu lavo duas vezes o meu bol com bastante detergente pra ele ficar totalmente livre de gordura pra poder fazer o glacê real se ele sentir qualquer untuosidade qualquer gordura ele não dá certo tá? então os corantes tem que ser o soft gel jamais de chocolate você colocar o corante de chocolate no glacê real ele não vai firmar não vai dar certo tá bom? fiz as minhas mamães noéis aqui estão preenchidas vou dar a secagem aqui pra gente continuar nesse meio tempo vamos pro papai noel tá? ó o papai noel gente papai noel vocês tão vendo que ele tem um relevo de barba tem o bigode tem o olhinho então ele tem que estar seco pra gente fazer esse trabalho aqui é isso que nós vamos fazer agora eu peguei aqui um papai noel que eu já fiz o processo do rosto outra coisa você precisa delimitar o rosto do papai noel vocês tão vendo riscos aqui aqui nós temos as canetinhas comestíveis da mago tá gente essa aqui você encontra na marimel esse joguinho aqui tá? você pode usar qualquer cor eu delimitei com a canetinha onde eu vou fazer as cores pra não ficar mais pra um lado mais pro outro e não ficar bem legal esse daqui meu eu confesso que ficou um pouquinho torto tá? mas a canetinha ajuda a gente fazer bem caprichadinho então aqui eu já fiz o rosto eu vou preencher a parte branca do meu papai noel que é o pompom do do chapéuzinho ó vou fazer assim o pompom já vou vim com a minha com a minha agulhinha trazendo esse glacê pras extremidades certo? aqui nesse trabalho vamos supor que você quer dar um tchan pra esse papai noel você pode pôr o açúcar colorido da mix branco tá? ele vai colar no glacê tentar molhado e ele vai dar um aspecto de aspereza que fica bem bonito tá bom? você pode pôr miçanga tá gente? você pode pôr confeito o açúcar fica muito legal nas bolachas de natal eu acho bem legal porque tem verde tem vermelho tem amarelo as miçangas também as miçangas também e eles ficam bem legais porque assim você pode fazer uma estrela só colocar o glacê e pôr miçanga ou açúcar colorido fica bem bonito dá pra você fazer um jogo por exemplo se você for presentear ou for vender fazer umas mais decoradas umas mais com miçanga e açúcar colorido dá umas opções diferentes tá? ó gente vou mostrar pra vocês aqui por enquanto eu fiz o pompom e a parte do meu do chapéu do papai noel agora eu vou fazer a barba tá? a parte lisa ok? vamos lá contorno o rostinho e vou dar sequência aqui na minha barba até o final vocês viram que o meu glacê eu não toco na bolacha ele fica no alto tá bom? agora eu vou preencher essa barba aqui com bastante glacê pra eu não ficar arrastando como eu disse pra vocês eu tô repetindo muito isso porque é fundamental tá? ponto do glacê e você não ficar arrastando ele é fundamental se eu faço vou falar pra vocês por quê se eu faço um glacê fora do ponto aqui se meu glacê tá muito mole ele vai transpor essa barreira que eu fiz de contorno e vai vazar daí não vai dar certo outro ponto se eu faço ele muito mole e às vezes o glacê tá tão mole que ele vai ficar o glacê por cima e o líquido vai invadir a bolacha vai molhar a bolacha de tão mole que tá então ele tem que tá muito bem batido e o ponto tem que tá correto porque você pode ter esses problemas se o dia tiver úmido principalmente acontece de você fazer a bolacha o líquido descer pra bolacha e a glacê ficar por cima ele começa a craquelar e solta da bolacha tá aqui eu preenchi já então ó vocês viram que é rápido não é difícil a barba a haste do a beiradinha do gorrinho e o pompom do meu chapéuzinho certo vou pôr aqui pra ele dar uma secadinha e eu vou pros outros processos agora eu vou pegar ele inteiro pra fazer ó vou começar ao contrário vou começar aqui no pompomzinho esse aqui ó pra vocês verem todos os processos uns eu deixei iniciado por conta da finalização da gente colocar o olho o bigode tem que tá seco tá bom mas eu vou fazer todos os processos pra vocês ficarem com nenhuma dúvida se ficarem a gente tá aqui pra esclarecer ó gente vou fazer o beiradinha do chapéuzinho chama as crianças pra fazer com você se você não quiser fazer esses com aplicação esses mais complicadinhos faz a árvore faz a estrela tá bom hoje chegou mais cortadores aqui eu ainda vou postar outros modelos pra vocês verem tá e a bolacha é assim gente você vai fazendo você vai se apaixonando se apaixonando se apaixonando e chega um ponto que a hora que você vê uma bolacha a foto de uma bolacha você já vai sabendo como que foi feito tá porque uma coisa leva a outra um processo leva a outra e é assim ó aqui eu fiz o pompom a a parte do chapéuzinho e agora eu vou pra barba tá vou preencher toda essa barba e vou pro rosto e vou deixar o rosto secar e vamos partir pra próximo processo e é assim às vezes você pode falar assim Ju mas é por que que a bolacha decorada tem esse valor porque não é um produto muito barato a bolacha em si gente não é cara o problema é o tempo que a gente gasta e o tempo que você gasta pra fazer você tem que contabilizar porque você tá parada ali fazendo aquele trabalho entendeu e é uma arte é feita uma por uma e nenhuma fica igual a nenhuma todas tem as suas particularidades tá é um produto totalmente artesanal ok e se você se dedicar a bolacha eu te garanto que você vai viver da bolacha porque a bolacha vende o ano inteiro não é só natal é páscoa eu venho do dia das mães eu venho do dia dos namorados eu venho do dia dos pais vende o ano inteiro para aniversário como fruto gente fica lindo você pode personalizar fazer de flor colocar o nome da pessoa tem muitas opções muitas opções agora nós vamos pra rena gente olha a rena a rena é minha paixão as universidades todas são mas olha essa rena gente olha essa rena gente olha a rena também tem os processos tá pra gente poder fazer o detalhe da neve no chifre o chifre tem que estar seco pra gente fazer o olho o nariz a bolacha tem que estar seca então todas tem processos tá aqui eu iniciei aqui eu já fiz uma antes da live toda preenchida pronta pra gente fazer o narizinho o olhinho e tudo só que eu fiz a bem agora ela tá aparentemente seca ela tá falsa seca se eu apertar o dedo meu dedo vai afundar ali tá então a gente tem que prestar bastante atenção ela tá dá pra ver que ela tá quase mas ela ainda não tá seca totalmente aqui na rena gente eu vou começar riscando vou pegar a canetinha tá e eu vou riscar aqui aonde termina a minha orelha pra eu fazer o início do chifre tá vou mostrar pra vocês ó porque eu tenho que delimitar pra eu não me perder aqui na bolacha tá e aqui agora vou começar pelo miolinho pelo centro da orelhinha da rena certo ó tenta fazer o máximo igual possível por isso que é bom a canetinha pra delimitar tá bom e agora eu vou pegar aqui meu marrom esse marrom aqui ele é marrom fez uma mistura aqui laranja e coloquei o amarelo vintage da mix tá porque eu queria dar uma cor diferente pra minha rena tá bom e a rena ela é a mesma cor do boneco de biscoito que a gente vai fazer em seguida tá bom ó vou aqui preencher a minha bolacha contornar todinha vocês estão vendo que meu glacê fica no alto eu não encosto na bolacha porque se eu encostar o meu traço vai ficar tremido tá não dá certo ele não fica legal agora eu vou contornar o centro da orelhinha certo olha lá gente certo ó agora eu vou preencher tá bom vamos lá bastante glacê tem que tá no ponto certo porque senão ele vai derramar outra coisa que eu quero falar com vocês sobre a umidade vamos supor que você tem uma encomenda de bolacha a pessoa fala assim ai Ju quero bolacha de véspera pra véspera do natal você faz pra mim 100 renas que eu vou distribuir pros funcionários da minha empresa certo chegou a beleza peguei a encomenda chegou lá nos dias de eu fazer a encomenda desse cliente eu gosto de fazer bem próximo da entrega não gosto de fazer nada pra guardar né congelar nem nada tá não tem nada contra quem faz mas eu não gosto eu congelo eu posso congelar a massa crua posso até fazer isso às vezes eu faço mas fora isso não congelo nada tá aí chegou nos dias de você fazer essa bolacha começou a ter uma chuva sem parar e você precisa fazer a bolacha e a bolacha gente como o glacê é muito é tem muito açúcar a bolacha ela não seca quando tá chovendo não seca não seca aí a gente tem que a encomenda já tá feita a cliente já tá esperando você fazer essa bolacha e o tempo não firma aí o que que eu faço eu pego aqueles aquecedor de ambiente aqueles portátil ponho aqui na ponta da minha mesa e trabalho de frente pra ele ou eu faço preencho a bolacha e levo pro meu forno com o dourador ligado a 100 graus 100 graus nada mais que isso e deixo lá até secar tá bom ele afirmou bem o glacê secou bem aí eu tiro e deixo ele secar naturalmente se o tempo estiver firmo então deixo lá até secar não pode passar de 100 graus porque se passar de 100 graus o glacê vai ferver o forno vai aquecer de uma forma que esse glacê vai aquecer tanto que ele vai ferver ele vai começar ele não vai aparecer ele borbulhando mas o efeito que ele faz na bolacha é que ele ferveu e secou fica horrível tá então tem que ser um grau bem baixo ele queima né ele craquela ele mancha fica bem feio então é 100 graus de preferência até com a portinha aberta você vai conseguir fazer as bolachas pra entregar o ideal é trabalhar no tempo seco como pasta americana também é assim porque tem açúcar e o açúcar na umidade ele funciona bem difícil né ó preenchi a orelhinha e a rena tá dou uma batidinha pra ficar é alisadinho e vou partir pro chifre aqui tá o chifre aqui gente eu misturei um pouquinho de marrom bastante laranja e o amarelo damasco tá pra ficar uma cor mais aberta e aqui eu vou fazer o chifre da minha rena tá acompanha aí tô riscando fazendo os contornos ok ó tá dando pra ver né gente ah obrigado Débora vamos fazer bolacha pro Natal você tem tanto talento com essas mãos pra chocolate vamos pra bolacha também faz cada doce ó preenchendo contornei o chifre agora eu vou preencher certinho vou pegar minha agulhinha e vou espalhar a todas as extremidades esse trabalho gente não pode demorar muito pra arrastar pra fazer esse glacê aqui porque ele começa a secar muito rápido tá então você tem que depois já vai levando pras laterais e pronto e aqui ó já preenchi colocar de conta cabeça pra ver ó certo gente e agora ele tá bem brilhoso né porque ele tá molhado e quando eu sei que ele tá seco quando ele vai dar um brilho acetinado quando ele ficar acetinado é porque ele secou ele fica um setinho a chefe Milene Costa tá te acompanhando aqui e ela perguntou se vai ficar gravado vai ficar gravado vai cair a nossa conexão daqui a 30 segundos pessoal do instagram a live vai recomeçar tá porque nós temos muito o que fazer ainda tá e o pessoal do facebook vamos continuar por aqui já nós voltamos instagram agora vou pegar é demorado né mas é vamos lá vamos lá vamos lá